Gente, tudo bom com vocês? E aí, mano, tá ligado no funk da ostentação? É isso mesmo que vocês vão conhecer agora, gente. Por que que movimenta tanto dinheiro? Como que funciona tudo isso? Hoje, vocês vão conhecer eles, os funkeiros. Que estão ganhando dinheiro pra caramba, que andam de correntão de ouro, carrão, mulherada, toda a história. E tudo que se passa atrás do funk da ostentação. Vem comigo, vamos lá. É o, é o, é o, é o bonde dos mais, mais, pego o balde de gelo, não pode focar, pego é melhor e se ando sempre na moda. MC Long. No camarade ela dança pra mim. No camarade ela mexe. Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae. Você é de qual comunidade aqui de São Paulo? Eu sou da Baixada Santista, da Praia Grande. MC Long, quantos anos você tem? 22 anos. 22? Tinha um bebê. As novinha gostam. E as tia? As tia implora. MC Long, Long do que que é? Meus irmãos, quando eu era pequeno, me chamavam de balão, porque eu tinha barriguinha grande, né? Olha lá a barriga de balão, parece um balão mesmo. Aí eu falei, vou virar MC Long. Ah, Long de lombriga então. Isso, long de lombriga também. Eu tinha umas lombriguinha também, saiu tudo, graças a Deus. Diretamente da mansão de MC Rodrofinho. O bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. De nove anos e rico desse jeito? Rico não, vai. Tamo tentando chegar lá. De vadando pra pagar as contas, tá bom. Esses são os meninos. MC pequeno e menor. Tem uns dias, mas já tá representando. No estilo uso, moleque tá deitando. Eu sou da Vila Carrão, Zona Leste. Eu também, sou lá da Vila Carrão e agora tô morando na Arturo Alvira. Eu acho que tá fazendo mais a do sertanejo, não tá? Ah, então, já falaram isso hoje. MC Guime. Você nasceu da onde? Eu nasci ali em Osasco. E quantas tatuagens? Ixi, aí perde a conta. Olha só, gente. Music. Aí tem uma estrelinha aqui. Good vibes. É muita tatuagem. É muito ouro. Olha só o diamante aqui, ó, gente. O que é o funk ostentação? Todos os jovens crescem com, tipo, com um sonho. Ou ver aquele carro passando na rua. Um dia eu vou ter esse carro. Quem tem uma mansão que tem esse... Pô, um dia eu vou ter. Então, eu acho que isso daí foi se transformando em letra. A ideologia mesmo de festa, a ideologia de curtir. É mais de sonho, de desejo. Isso, é o sonho, de desejo, de superação. Que a gente também somos capazes de ter aquilo. Não só o rico que estudou, que fez medicina, mas nós também que somos da comunidade, da periferia também, conseguimos obter o mesmo até melhor. Eu acredito que seja bastante isso. Seja bastante pra provar que o querer é poder. E quem é o precursor, assim, do funk assim em São Paulo? E o Lon tem uma ligação muito forte. Não só pra mim, mas eu acho que todos os outros MCs também têm de assumir que ele que foi o que puxou o bonde todo dessa parada aí do funk de São Paulo e o valor que tem hoje, tanto em cachê, questão de baile. A gente não tinha o mesmo respeito. Cantar funk consciente. Com isso eu adquiri dinheiro. A rapaziada começou a lançar uns clipes, tipo, porque o funk tava dando dinheiro. Aí nós mostrou o que a gente tava, sem querer, tava ostentando. Aí agora virou o foco pra ostentação. Ela tira na fragancia e reconhece. Sente o cheiro do dinheiro, sabe que é Ferrari Black. O funk do Rio de Janeiro é muito diferente do funk ostentação? O que é muito diferente, né? Porque lá é mais p******, lá, né? Aqui já é mais... É, verdade. Eles falam mais, eu acho que é a verdade, do que eles vivem lá. O funk é mais de realidade. É, o de polícia no morro. Aqui a gente não vê isso. A gente tem uma vida mais sossegada. Por isso a gente canta o que a gente vive aqui. Um funk de falar de coisas que vocês sonham, é isso? No começo era sonho. Hoje em dia já não é mais sonho, né? Vocês recebem também um pouco de influência de fora? Do rap americano? Eles que mostraram isso pros brasileiros. Ficou olhando direto o vídeo do Seu Diabó, ele, o N. Querendo ou não, lá eles cantam a mesma coisa que a gente aqui, só que em outro ritmo. Um clipe seu na internet tem mais de 20 milhões de visualizações. Então, na pista eu arraso, menos de um mês, já pegou 5 milhões e pouco de acesso. Aí tem o Tapatrão também, que tem em torno de 18 milhões de acesso. Tem esse plaquete 100, que agora alcançou lá 29 milhões de acesso já. 29 milhões de acesso! O que é plaquete 100? Tipo, sabe o conjunto assim de elástico que os caras fazem, tipo, de nota de 100? Aí, por exemplo, os caras chamam de plaquete. Conta nos plaquete 100, dentro de um Citroën. Ai, nós convida, porque sabe que elas vêm. De transporte, nós tá bem. De Hornet, um mil e cem. Kavazak tem bandite, RR tem também. Só que é good, é vizinho aí, faz barulho. Você faz muitos shows. Quantos shows você faz, em média, por semana? Depende. Tem vezes que chega a fazer até 20 shows, mano, na semana. 15 shows por final de semana. Por favor, você sai de um lugar pra outro, sai de um lugar pra outro. A gente faz, em média, de 45, 50 shows por mês. 50 shows por mês! Pode falar mais ou menos, quantos você tira mais ou menos na média por mês? 200 mil, 250 mil. Te ajuda a administrar, porque você é um menino novo ainda. Você vai falar, vamos gastar com isso, vamos investir aqui. É o Hugo, né, o meu empresário. Você gasta muito? Eu sou gastão. Você gasta com o quê? Com roupa. Eu vou no shopping, eu gasto 3 mil de roupa. Caramba! Minha mãe fica doida, ela fala, menina, faz isso. Eu acho que não pode se apegar muito no dinheiro. Se você se prender muito a ele, é pior. Tem que usar ele pra ser feliz. Se me dá vontade de comprar, eu vou e compro. Olha só! Olha isso! Chupa a bola! Olha o tamanho dela, olha o dele, olha os anéis. Olha isso! Que incrível essa mão! Chupa a bola! Olha a toalha, vem com o nome dele. Gente, o que é isso? É ouro? Essa aí é. Caramba! Você aguenta carregar um negócio desse, de ouro? Eu nem uso direito por causa do peso, eu fiquei até com dor na coluna de tantos anos. Gente, olha o tamanho! E olha o tampo de cor, gente. Que incrível esse, adorei! O coringa. O diamante. O anel. Essa aqui tá em torno de uns 20 mil, eu acho. Gente! É uma piscinona! Tem casa de árvore! Você tem um carrão? Tem um carro legal. Qual carro você tem? Tem uma santa fé. Você tá fraco não, hein? Me falaram que você tira em média por mês, em torno de meio milhão. Foi uma mudança muito grande na sua vida? Foi completamente. Já passou necessidade? Ah, já passei muitas necessidades. Quando eu era pequenininho, eu tinha que tomar conta de carro e tal, mano. Eu não imaginava ter nenhuma bisinha amarela. Nem o quê? Nenhuma bis amarela. Que era meu sonho. Porque eu ia na porta da escola de bicicleta pra ver as meninas e tal. Todos os moleques que passavam de bis amarela arrasavam, entendeu? Levavam todas embora e tal. Não tinha que passar necessidade. Não posso falar que eu sofri tanto. Mas também eu não tive tudo de mão beijada. Se houve um amigo da escola que tinha um boné legal de marca, eu tinha que comprar o falso pra me contentar. E olha lá. E pra mim comprar, eu tinha que fazer mucói. Tinha que trabalhar. Meu pai sempre trabalhou muito pra dar o melhor pra mim e pra minha irmã. Meu pai sempre maltratou minha mãe muito. Tipo, meu pai era alcoólatra. Deixou minha mãe cheia de filho e abandonou e foi embora. Eu com o dinheiro do funk fui, busquei ele. Tava abandonado numa casa. Quase morrendo. Tava com úlcera, cirrose, um rapaz de bagulho louco lá. Aí graças a Deus tá vivendo hoje bem numa casa que eu comprei pra ele. Você soube perdoar seu pai? Hoje ele é meu. Ele é seu fã? Eu tenho muito orgulho de você? Eu também tenho muito orgulho dele, independente do que ele fez comigo. Ele é meu pai. Você faz muitos shows em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. E faz tudo quanto é tipo de gente. Agora acabou de acontecer um arrasinato da Leste. E o mundo do funk tá triste hoje com o falecimento do MC da Leste ontem em Campinas, né? Ele morreu no palco. No palco. E infelizmente ele tava cantando. Deram um tiro lá e ele faleceu fazendo o seu show. Triste, triste. E essa história que aconteceu com ele? Mexeu com todo mundo? Não só cantores de funk. Eu acredito que todos nós músicos, todos nós que tá ali com o microfone na mão. Porque é uma cena chocante de você ver. É inacreditável. É uma parada que você não tem o justificativo. Depois que aconteceu isso com ele, tipo, o meu show não tá sendo o mesmo. Fiquei, tipo, inseguro. Porque eu subo no palco, eu lembro daquilo. Falo, putz, isso não acontece comigo, Deus me livre. A gente não sabe até hoje o porquê de ter acontecido isso aí. Não gosto nem de tocar nesse assunto, que é um assunto muito triste, assim, que magoou eu. Eu nunca vi aquele moleque brigar com ninguém. Falar mal de uma pessoa, assim, que podia vir a prejudicar ele, assim, dessa forma. Pelo amor de Deus, mano. Por favor, mano. Entendeu, mano? Pelo amor do nosso Senhor, mano. Olha o que você está fazendo, mano. Você está tirando uma vida, assim, mano. Pelo amor de Deus, é uma vida, mano. Entendeu? Não é videogame. Morreu, já era, mano. Na ostentação, você acha que isso atrai mais a inveja? Alguém querer o que vocês têm? É ostentação. Então, tá sendo mostrado. Isso desperta o olhar do Brasil inteiro. Tá mostrando o seu carro, tá mostrando... Aquilo vai despertar uma inveja, vai chamar a atenção daquele, de repente, de alguém até que mora próximo a você. E a partir disso, a sua equipe fala assim, ah, a gente tem que tomar mais cuidado. Já tinha essa doutrina aí de segurança e tal, mas agora a gente, tipo, sempre fica mais ligado ainda, porque a gente sabe como que é a maldade das pessoas. A nossa profissão, eu levo como uma profissão de risco, porque a gente sai de casa, pede proteção a Deus. Que na primeira vez acontece com algum artista do funk, já teve acontecido com a rapazeira da Baixada Santista. A polícia vai abrir um inquérito para apurar a morte de mais um cantor de funk na região. Quatro cantores de funk, conhecidos como MCs, foram assassinados. Como que é a vida do MC de funk da ostentação? Continua sendo batalhadora, mas hoje tudo sendo bastante recompensado. Nem questão só de valores, questões, assim, de sonho realizado. Good vibes, tá ligado? Boas vibrações. Você tem medo que uma hora isso acabe? Eu tenho medo, mas aí, por outro lado, eu uso esse medo pra ver o que eu tenho que fazer pra continuar mantendo. Eu queria que você mandasse um recado pra todo garoto novinho aí que tá começando. A base de tudo mesmo é ter fé em Deus. Muita inteligência a vocês e fazer um som da hora. A pessoa que não batalha, ela não conquista. O que você planta, você vai colher. E deixa os outros falar que vai falar pra c... Agora eu queria que você cantasse uma música pra gente encerrar essa matéria pra cima. MC Rodolfinho, bo... pra quebrar. Vamos que vamos. Tamo junto, tá ligado? Que eu te mando nesse instante. Tá eu e a Sabrina Sato. Isso é o pânico na band e é a maior satisfação. Eu te mando, tá tranquilo. Deixa um salve lá pro bola, outro salve no Emílio. Vem com o menor rodofio, que o bonde é pesadão. A Sabrina tipo como, ritmo da ostentação. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. No camarote ela dança pra mim, no camarote ela mexe. Gosta de funk e de são. Anda, curte o reggae. Valeu, Policonabante, MC Guimê, funk e ostentação. Tchau, gente! Eu sou da leste, com as fotos de Angra do lado. São Paulo é o estendação, um dele é lado, o meu é ouro. O que eles têm, nós tem em dobro. Nós tem tanto dinheiro, que tô até enjoando. De onde ele vem, tu vai morrer se perguntando. Malandro é malandro, mané é mané. Cada um aço, eu vou na minha, assim que é. Aos e de boi com nove e quatro, tudo liberado.